Salve galera, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para o YouTube e notificar vocês dos meus próximos vídeos Deixe aquele like e vamos compartilhar, tá bom? Me siga lá também no Instagram, já passei dos 30 mil seguidores e aqui no YouTube passei dos 80 mil seguidores Valeu! Tchau! Tchau!